Há uma aparente, mas horas depois a situação se complicou. No velório do estudante, familiares e amigos tentavam entender o que aconteceu. Olha, foi difícil, viu? A gente ficou sabendo na hora que ele ia passar o de cirurgia. Frederico Ariel Barbosa da Silva, de 7 anos, brincava com outros estudantes no pacho da escola onde estudava quando bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça do lado, lateral, na parede. Mas na hora, aparentemente, a professora atendeu, parecia que não tinha acontecido nada. Ele não tinha um galo, um ferimento, a orelha estava vermelha, mas estava assim normal. Foi o professor Paulo quem levou o aluno para o hospital. Ele conta que o menino vomitou mais uma vez dentro do carro e houve demora no atendimento médico. Mais ou menos uns 25 a 30 minutos, até o médico, então, ver o que estava acontecendo realmente com o menino. Essa mulher, que não quer ser identificado, estava presente quando o menino chegou e conta o que viu. Pensaram que o menino estava de gracinha, até falaram para ele, para com isso, para com isso. Só que aí o enfermeiro viu o que estava acontecendo, as coisas de verdade mesmo, veio, deu uma olhada no olho, viu que estava feio mesmo e que levaram para dentro. De acordo com informações repassadas pela escola, o quadro do aluno o agravou depois que ele deu entrada no pronto atendimento. A direção, então, tentou transferi-lo para o Hospital das Clínicas, em Pouso Alegre, mas não conseguiu. Só à noite, o aluno foi levado para o Hospital Escola, em Itajubá. Em Itajubá, Frederico passou por uma cirurgia para retirar o coágulo do cérebro, mas não resistiu.